Dá-me mais Um pouco do teu fogo Que a noite Ainda agora começou Dá-me mais Um pouco de ti Não quero que digas Que foi outra noite Que passou Devagar Apagam-se as palavras Gargalhadas Que quebram A razão Do lado de lá Da realidade Escreve-se A magia da paixão Sem tabus Sem preconceitos Tu e eu Iluminados Por gestos Por gestos Dá-me mais Um pouco do teu corpo No ponto alto Do teu mais Por o íntimo Tu foste feita No céu dos mundos Tu foste feita No céu dos mundos Tu foste feita No céu dos mundos Oh Dos mundos Dá mais um pouco de ti E dá mais Um pouco de ti E dá-me mais, dá-me mais, dá-me mais Um pouco de ti E dá mais um pouco de ti E dá mais um pouco de ti E dá mais um pouco de ti